Vamos conversar agora com a Daniele Aires, que é professora de Segurança e Política Internacional da Universidade Federal de Santa Catarina. Muito obrigada, professora, pela sua disponibilidade. A gente está falando hoje de várias fases desse conflito e nós estamos falando sobre a possibilidade agora de uma incursão por terra no território da faixa de Gaza pelo exército israelense. Eu queria começar perguntando para a senhora o que pode significar, então, essa nova fase. Bom dia. Bom dia, Juliana. Obrigada pelo convite para estar aqui, falando para os seus telespectadores. A fase que agora pode vir a acontecer, a incursão por terra, acho que é uma das decisões mais difíceis que Israel vai ter que tomar, por alguns motivos, e que dizem respeito tanto ao sucesso da empreitada como às dificuldades que vão enfrentar do ponto de vista do terreno. Por que se faria uma incursão por terra hoje? Se falhasse todas as tentativas de recuperar os reféns que hoje estão nas mãos do grupo Hamas em território de Gaza e, então, teríamos que fazer algum tipo de resgate, pensando do ponto de vista de Israel. E a única maneira de resgatá-los é, de alguma forma, entrando no território de Gaza e trazendo-os de volta para o território de Israel. Só que isso envolve algumas questões. Primeiro, saber exatamente onde estão, com algum grau de certeza, para fazer incursões rápidas e retornar com o menor dano possível às forças israelenses que entram no território. O segundo problema é que teria que parar os bombardeios, o que faria com que, de alguma forma, o Hamas meio que se reorganizasse nesse pequeno tempo do qual eles precisariam para fazer essa incursão terrestre. E talvez o maior problema hoje para a incursão terrestre das forças israelenses em Gaza é a dificuldade que se tem de entrar num território denso, muito populoso e com dificuldade dos veículos militares andarem pelo terreno. As ruas são estreitas, há muita população, não se sabe, há muitos detritos hoje de prédios que caíram. É uma dificuldade imensa que se tem para fazer uma incursão terrestre. Ela tem chance de acontecer, ainda não foi dada a ordem para acontecer. O primeiro ministro de Israel já falou que vai ter essa incursão. O ministro da Defesa já disse que terá também essa incursão. Ela é parte da estratégia militar pela qual Israel está desenvolvendo. Mas a ordem não foi dada ainda porque ela é o último recurso. Se tiver uma incursão, não me parece que teremos algum tipo de invasão e controle do território por parte de Israel como se fosse uma anexação. Até agora, nada do ponto de vista estratégico deu a entender isso. O que Israel tem como meta, através dessa incursão terrestre, é neutralizar o máximo possível o grupo Hamas, os guerrilheiros, os terroristas do grupo, e de alguma forma recuperar os reféns. Mas o nível de custo humano que Israel pode ter do seu esforço militar, do seu efetivo militar, é muito grande para essa incursão. Por isso, a dificuldade de dar essa ordem com tanta presteza. Ou seja, seria muito melhor conseguir uma troca de reféns, um bombardeamento, que já está acontecendo e tendo algum efeito prático, de diminuição, de neutralização do Hamas, e fazer uma incursão terrestre já num segundo momento com uma certa certeza de dano menor. Não sem danos, mas com danos menores para as tropas israelenses. Professora, eu vou chamar aqui para a nossa conversa o nosso analista Américo Martins, que também vai fazer algumas perguntas para a senhora, para a gente entender melhor então essa estratégia e os próximos passos, as próximas fases, se é que a gente pode falar assim, desse conflito. Américo, é com você. Muito bom dia, professora. Muito obrigado por essa importante entrevista, esses esclarecimentos todos. É de se imaginar que o Hamas criou uma estratégia de defesa também, por isso esse custo da invasão israelense poderia ser muito grande. Mas que tipo de defesa talvez o Hamas possa ter ali, além de, eventualmente, basicamente fuzis, metralhadoras? Será que eles têm, ou temos a informação de que eles têm armas mais potentes também para deter tanques israelenses ou comandos israelenses? Américo, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que é muito interessante a gente entender a lógica do que está sendo o Hamas hoje. Nós não tínhamos a dimensão da potencialidade estratégica que o Hamas estava desenvolvendo, apesar de saber que, obviamente, em contato com outras potências do Oriente Médio que os apoiam, haveria algum desenvolvimento tecnológico. Então, o que se espera hoje? Veja, o Hamas luta guerras de guerrilha, guerras urbanas de guerrilha. E quando o Israel entra dentro do território do Hamas, nós estamos falando de um território onde ele domina muito bem e onde, possivelmente, o Hamas preparou esse território para emboscadas às forças militares terrestres de Israel. Então, para além de armamentos como fuzis, como granadas, possivelmente até zonas com minas, isso não dá para saber se vai ter ou não, mas zonas onde só o fato do exército passar pode sofrer algum tipo de abalo, a pontos de emboscada, emboscadas que podem ser feitas, imagine um, dois tanques com um efetivo de 20 pessoas fazer uma emboscada com 100 membros do Hamas numa tentativa de fazer algum tipo de ataque a esse esforço militar por terra. Então, veja, a ideia, muito mais do que a sofisticação dos armamentos que o Hamas pode vir a ter hoje dentro do seu território, que provavelmente não é mais do que nós já estamos vendo, algum tipo de armamento pesado, mas manual, fuzis, algum tipo de granadas que eles conseguem hoje, através de financiamento que receberam durante muito tempo, principalmente do Irã, produzir dentro do próprio território de Gaza. Eles têm lança-mísseis de curto alcance, tipo 50 metros, então eles podem fazer ataques aos tanques de uma distância segura para o membro do Hamas, o terrorista do Hamas, e que de alguma forma cause um dano nesse tanque. Mas mais do que todo esse efetivo é o conhecimento do terreno. É o conhecimento do terreno e como ele pode vir a fazer com que, depois que o exército israelense entre, não consiga sair. E aí, quando ele não consegue sair, talvez seja esse, ele não consegue recuar as suas fronteiras e, de alguma forma, se reorganizar para contra-atacar de novo. E aí, nós não teríamos 130 reféns, nós passaríamos a ter alguma coisa como mais, porque esses soldados, se tivessem impossíveis de se deslocar de volta para o território israelense, ficariam dentro de Gaza e estariam, obviamente, à mercê de ser executados, ou, de alguma forma, a ficar como reféns, juntar-se aos grupos de reféns que hoje foram levados à Gaza. Então, é muito delicado tudo o que pode sofrer. Mas sobre, se me permitem, uma rápida fala sobre a questão do financiamento do Hamas e como o Hamas está se rearmando com algum grau de sofisticação, eu acho que vale a pena a gente entender muito o que aconteceu nos últimos anos em relação a como esse dinheiro chegou até o Hamas, para que o Hamas pudesse não só receber armamento pelos seus túneis, muito se fala de armas de grande calibre, mísseis, sistemas de antiaéreos que são contrabandeados para dentro do território de Gaza através dos túneis, eles são contrabandeados em pedaços, depois montados em Gaza, mas há também uma rede muito forte, e isso os analistas estão tentando mapear melhor, de financiamento via criptomoeda. E essas criptomoedas, de alguma forma, sendo capazes de manter um custo econômico de sobrevivência desse grupo dentro do território. Se a sociedade civil hoje, a população está sem água, sem luz, sem energia, e com recursos para alimentação muito escassos ou quase nulos, há uma brecha aí de que há um recurso econômico que pode sustentar o Hamas, tanto do ponto de vista de manter um efetivo claro de recurso militar, como de poder manter-se resistindo aos ataques com um certo grau de sobrevivência para os seus membros. Então, a lógica desse ataque muda muita coisa dentro da conflitualidade. Por isso que é uma decisão muito difícil por parte de Israel adentrar o território, porque não é mais o Hamas que se conhecia. E se houve alguma falha de inteligência na inteligência de Israel, a falha está em tentar entender como se deu esse desenvolvimento, não partindo do pressuposto que era um grupo com restrições econômicas graves ou com uma prática constante só de lançar mísseis que o domo de ferro de Israel já poderia neutralizar. Hoje é muito difícil saber que tipo de ataque pode ser perpetrado e essa é uma ameaça séria ao exército de Israel. Nossa professora, é muito interessante essa fala sobre o financiamento. Eu queria fazer uma pergunta sobre um outro ponto de atenção do mundo inteiro, que é o conflito ali na parte norte de Israel em relação ao Hezbollah. A gente está falando aqui sobre potências, o Hezbollah sempre teve essa potência bélica maior do que a do Hamas. Qual que é o ponto de atenção e a preocupação maior agora em relação, então, aos ataques vindos desse outro grupo do Hezbollah? Então, Juliana, se a gente for pensar do ponto de vista geopolítico regional, ninguém, nenhuma potência regional tem, de fato, interesse que o conflito se alargue para além de Israel e Gaza, ou no máximo Cisjordânia. Mas nem isso nós estamos falando, nós estamos tentando entender que o conflito se mantém em Gaza. Mas, por outro lado, há, obviamente, um entendimento e uma ideia de suporte às demandas dos grupos árabes que estão dentro do território de Gaza, entre eles o Hamas, por parte de outros grupos como o Hezbollah. Então, o que acontece? De alguma forma, quando eles conseguem fazer ataques ao norte de Israel, eles precisam, é como se eles dessem uma sobrevida de resistência ao Hamas dentro de Gaza, porque o exército de Israel vai ter, de alguma forma, ter duas preocupações, correto? Uma preocupação com o norte, porque não sabe se o ataque vai ser mais sério, se vai ser uma ofensiva por norte e por sul, se esse grupo vai entrar na guerra. Então, ele tem que dividir atenções, enquanto ele dá uma sobrevida de resistência ao Hamas, ao sul. Por que eu digo isso? Uma sobrevida e não uma efetiva entrada no conflito por parte do Hezbollah? Porque o Hezbollah também tem consciência que, apesar de todo o seu efetivo militar, que é maior do que o Hamas, é infinitamente menor do que o de Israel, e não está preparado efetivamente, do ponto de vista estratégico, para fazer uma guerra dessa proporção nesse momento. Nem o Irã, que é um tradicional apoiador e financiador do Hezbollah, tem na sua retórica uma ideia de entrar numa guerra, e nem o Hezbollah, efetivamente, como grupo armado, tem essa intenção. E nós também temos que lembrar que o Hezbollah não é só um grupo armado, ele hoje tem parte no assento político, no grupo político que governa o Líbano. Isso também é um problema, porque você está expondo um Estado que não faz parte dessa conflitualidade a ser um alvo, do ponto de vista militar. Então, me parece que essas ações de ataque hoje do Hezbollah ao norte são, talvez, práticas mais táticas para ajudar, de alguma forma, o Hamas a ganhar tempo, desvirando a atenção do exército de Israel para duas frentes. Uma frente que tem que proteger o norte, na fronteira com o Líbano e com a Síria, e uma frente que, obviamente, está em guerra no sul, em Gaza e ali na fronteira com o Egito. Mas, se a gente for olhar do ponto de vista geopolítico, a tendência é que a maioria dos discursos dizem, e que a gente está vendo, que o conflito não se espalhe. Porque, se o conflito se espalhar, hoje nós temos a maior potência militar do Oriente Médio em guerra, que é Israel, e a maior potência militar do mundo dando suporte a Israel, que é os Estados Unidos. Não há como vencer esse tipo de conflito para os grupos que estão envolvidos nessa guerra. Então, é um esforço que brigar de frente a frente pode não ser, efetivamente, uma tática que gere sucesso para essa demanda desses grupos que praticam ações terroristas, mas que, ao mesmo tempo, têm controles políticos e influências políticas na região. Américo, tem mais uma pergunta. Professora, eu queria tocar justamente nesse ponto, o apoio americano a Israel. Os Estados Unidos sempre formam o maior aliado de Israel, contribuem muitos bilhões de dólares por ano, inclusive para a defesa de Israel. Israel é, de fato, a maior potência militar daquela parte do mundo, do Oriente Médio. Pois bem, o que os Estados Unidos poderiam oferecer agora que já não tenha oferecido, ou que Israel já não tenha no seu arsenal para enfrentar o Hamas? Então, do ponto de vista de novos armamentos, nada. Até porque Israel, obviamente, até um armamento nuclear, que Israel não diz do ponto de vista público que tem, mas que muitos analistas já afirmam que Israel tem toda a tecnologia para ter e já pode ter esse armamento no seu arsenal, Israel já o possui. O que pode oferecer é alguns tipos de recursos que fortalecem a ofensiva israelense do ponto de vista de utilizar os seus recursos sem ter que fazer o cálculo de racioná-lo, porque ele pode vir a se esgotar num certo espaço de tempo. Por exemplo, vamos usar uma quantidade X de mísseis para atacar a Gaza, e eu posso não ter a mesma capacidade de repor esses mísseis do que eu já tenho aqui no meu arsenal. Eu não preciso repor, reconstruindo esses mísseis ou fabricando, posso ter a ajuda dos Estados Unidos para me fornecer os que ele já tem ou para a própria indústria bélica americana fazer esse serviço para mim e continuar garantindo os meus recursos militares nesse sentido. Agora, há uma outra questão que pode ser muito importante, que é o poder naval americano e como o poder naval americano pode ser o sustentáculo de uma incursão por mar ali na região. Óbvio que ninguém vai travar uma guerra no mar, porque Gaza nem Cisjordânia tem recurso marítimo, mas o fato, como nós já vimos na guerra da Ucrânia, é que a maioria dos ataques aéreos são perpetrados por navios ou lança-foguetes que estão acoplados a navios no território marítimo desses estados. Então, ou seja, toda a força marítima dos Estados Unidos, uma parte dela já está deslocada lá, um porta-aviões enorme já está deslocado para a região do mar ali que faz frente à faixa de Gaza. Esse é mais um recurso no qual os Estados Unidos podem fortalecer o já enorme poderio de Israel. E é muito importante, do ponto de vista da retórica também e da dissuação, o fato de você ter a maior potência militar ao seu lado. Você pode não ter nenhum recurso, você pode ter algum tipo de recurso que a grande potência tem e você não tem, e como ela é o teu aliado efetivo de primeira hora, ele pode disponibilizá-lo automaticamente a você. Eu acho que há uma coisa aqui que é muito interessante quando a gente fala da relação Israel e Estados Unidos. Nós vimos que o esforço dos Estados Unidos em apoiar incondicionalmente Israel é o ponto do Antony Blink que está hoje em Tel Aviv fazendo, em Jerusalém, fazendo conversações com Benjamin Netanyahu. Isso é politicamente, diplomaticamente, é um tipo de apoio inequívoco e que tem uma força política muito grande. Nós não vimos grandes líderes do mundo árabe fazerem o mesmo esforço para apoiar líderes do Hamas ou mesmo da autoridade palestina. Então, só essa situação já coloca Israel numa vantagem que, do ponto de vista militar, pode vir a pedir o que quiser aos Estados Unidos e tem uma chance muito grande de ser atendido. Mas é um pouco nesse sentido. Do ponto de vista do recurso bélico, Israel chega a ser até tecnologicamente mais avançada que os Estados Unidos. Falta, talvez, uma capacidade mais produtiva que isso é típico de países com maior densidade populacional, porque tem mais indústrias e tudo mais, mas não do ponto de vista tecnológico. Então, não seria só oferecer a Israel algo que Israel não tem. oferecer a Israel mais recursos para além do que ela tem, para que o efetivo de guerra possa ser contínuo, constante, até que se alcance o objetivo desejado. Professora, a gente está falando de recursos de Israel, de estratégias de inteligência muito avançadas, mas nós estamos ouvindo também moradores, inclusive brasileiros ali de Israel, dizendo que não confiam em sair nas ruas porque acham que tem ali infiltrados do Hamas espalhados pela cidade. Esse ainda é um problema? Qual seria a estratégia então para enfrentar esses infiltrados? Então, Juliana, eu acho que essa é a grande, digamos assim, quebra de paradigma que aconteceu nesse ataque perpetrado pelo Hamas. antes os ataques eram feitos com os foguetes, o Duomo era de alguma forma impedir esses ataques, existia um ou outro ataque individual e havia uma sensação enorme de segurança no território de Israel pela crença, e eu acho que é uma crença efetiva e verdadeira, na capacidade da sua inteligência e das suas forças militares. Essa inteligência de Israel e essas forças militares não perderam a sua capacidade. Houve aqui algum problema que vai ter que ser investigado e ser entendido por que esse ataque ocorreu, como ocorreu, sem muita resistência ou previsibilidade. Mas o fato é que a partir desse momento há uma sensação de que algo foi quebrado e essa noção de segurança foi quebrada. Então, é difícil no curtíssimo espaço de tempo que nós estamos vivendo, que é seis dias de guerra, cinco dias de guerra, que de alguma forma se volte a ter uma percepção de segurança grande, uma percepção de segurança que faça a população poder voltar a ter algo perto da sua vida normal antes do ataque. Então, não dá para garantir se há ou não há infiltrados do Hamas hoje dentro do território. Um dos grandes questionamentos que a população civil faz hoje é que a gente ouve um pouco dos relatos, conversa com pesquisadores que estão no front. A gente não sabe distinguir, olhando para as pessoas, quem pode ser da faixa de Gaza, quem pode ser de Israel. Então, obviamente, todo mundo, para mim, me parece um suspeito. Essa sensação, ela vai perdurar durante um tempo ainda e ela só vai se resolver quando, de alguma forma, a Israel conseguir evitar o contra-ataque do Hamas às suas ofensivas. E isso leva tempo, essa neutralização leva tempo. Então, não há muito o que fazer dentro do território. O que há de fazer dentro do território é garantir que nenhum tipo de ataque possa vir a ser sofrido novamente. E se ele for sofrido, de alguma forma, é ser rapidamente neutralizado. Do contrário, a gente fica tendo que, de alguma forma, esperar que a situação tenha um desfecho que seja efetivamente corroborado pela sociedade. que não é o desfecho de ataque à Gaza, é um desfecho de reconstrução de uma ideia de segurança dentro do território nacional de Israel. Isso leva tempo, isso é um processo de médio a longo prazo. Muito obrigada, professora. Nós conversamos agora com Daniela Aires, professora de Segurança e Política Internacional da Universidade Federal de Santa Catarina, que nos esclareceu estratégias importantíssimas desse conflito. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço, obrigada pelo convite e a continuação de um excelente trabalho para vocês hoje.